E as regiões oeste e noroeste do estado de São Paulo, isso mesmo, esta área aqui onde a gente mora, estão sendo bombardeadas por raios ultravioleta. Os institutos de pesquisa apontam um índice extremo de radiação solar. Isso significa que mesmo em dias mais nublados, a gente tem que se proteger. Confira a reportagem do Março Adalto. Quando precisa fazer alguma coisa na rua, Ivonete tenta resolver tudo pela manhã. A gente tem que sair na parte da manhã, né? Aproveitar, como o senhor está vendo agora, estou aproveitando, amanhã, que é fresquinho, né? Podia ficar assim, mas quando é a tarde, é aquele solão. É que está difícil enfrentar o sol forte durante as tardes em Araçatuba. E não é só para ela, não. Está difícil, porque está muito quente, né? Muito difícil. Se para um adulto já é difícil ficar nesse calorão, imagina para a Bia, que tem apenas três meses. Tem que sair de manhãzinha, porque ela não pode protetor solar até seis meses, né? Não pode passar nada. Então tem que ser bem antes do sol, a pino aí, senão não dá. A presença do sol sem nuvens eleva o índice ultravioleta IUV, que mede a radiação solar que atinge a Terra. E para os próximos dias, a região de Araçatuba, no noroeste paulista, deve chegar ao nível extremo. Segundo dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, a radiação por aqui deve ultrapassar o nível 11, em uma escala que vai de 1 a 16. Os índices de raios ultravioletas são um alerta para a população. A radiação extrema pode aumentar a incidência do melanoma maligno, um dos tipos mais agressivos de câncer de pele. O motivo? A combinação entre o sol forte e a exposição da pele sem proteção. E outra coisa que a gente deve ficar muito atento é com os sons desnublados. Então a presença de nuvens, ela barra no máximo 80% da radiação solar. Então esses dias é o que todo mundo acaba esquecendo ou deixando de passar o protetor e vem as queimaduras e aumenta muito o risco de câncer de pele e também de envelhecimento precoce da pele. Normalmente a pele começa a queimar em apenas 5 minutos de exposição ao sol, entre 11 da manhã e 2 horas da tarde, horário de maior incidência de radiação ultravioleta. Por isso, é preciso se proteger. Para quem fica exposto ao sol durante o dia, filtro solar ajuda, mas não é o suficiente. O protetor solar é muito importante, mas a gente também deve investir em roupas de proteção solar. Então hoje a gente tem roupas com tramas do tecido que garantem proteção muito alta e elas são realmente eficazes para proteção solar. E Vonete sabe muito bem a importância de se proteger do sol e por isso não abre mão da prevenção. Quando você estiver andando, se estiver sol, você vai pegando a sombra ou leva sombrinha, óculos de sol, chapéu. O importante é se proteger. O importante é nos pouparmos, né? É se proteger para nós termos uma boa vida, né?